Hora do recado do telespectador, é Bebiano, você voltou, graças a Deus, né Bebiano, você é nosso de novo. Boa tarde, Nico, Deus abençoe todos vocês do Balanço Geral. Hoje é o nível do meu primo, Sérgio da Lagoa do Pérola. Mando parabéns pra ele, muito obrigado, um boa semana pra todos nós. E o Sérgio tá numa vida... Ai, ó, o... o Maguila tem que aprender com o Sérgio, ó. Não é só carregar na geladeira, não. É isso que quer vida. Uma pesquisa rapidinha aí. Vocês preferem carregar uma geladeira agora à tarde, por volta de três horas? Que nem o Maguila, ou ficar sentado ali com um coquinho na mão? Hein? Olha lá, o outro é do contra, quer carregar a geladeira. Pelo amor de Deus. Parabéns pra ele aí, Alex. Tamo junto, valeu, Sérgio. Nico, manda um feliz aniversário para o Ricardo de Oliveira, da cidade de Itaubim. Ele é um ótimo médico. A Raquel quem disse. Aí, doutor Ricardo de Oliveira. Aí, Lamonia, chegou em Itaubim, já pode chegar lá no doutor Ricardo e falar, ó. Nós mandamos um abraço para o senhor lá. Consulta que vem. 33. Como é que está a minha impressão aqui? Raquel, um beijo para vocês aí. Boa tarde, Nico Mendes. Estou no bairro Jardim Atalaia, Vanderli Miranda. Uma ótima semana a todos, Vanderli Miranda. Beijo para vocês aí no Jardim Atalaia. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Rita do Vila Império, passando para parabenizar os meus sogros. Estão eles ali, ó. Dona Araci e Sr. Geraldo, que completaram lá os 53 anos de casamento ontem. Que Deus possa continuar abençoando essa união. Amém. Um abraço, Nico. Você anota mil. Dá tempo, meu diretor. Dá tempo. Puxa aí. Boa tarde, Nico. Estou aqui assistindo o seu programa. Esse programa maravilhoso que alegra nossas tardes. Você e sua equipe são de parabéns. Abraço, Nico. Deus abençoe seu dia. Edna Fernandes. Obrigado, Edna. Ó, Edna, faltou você falar onde é que você está, qual bairro, qual cidade, hein? É, Edna. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço para minha mãe, Isabel. Eu amo muito ela. Ela não perde o dia do seu programa. A dona Isabel está triturando um açaí ali, não é, Lamonier? Hã? Sabe onde é isso aqui? Isso é lá na praça, chamada 15 de novembro, que a gente chamava a praça do Passo Valdinelli. Eu conheci lá. Olha o menino do cachorro quente lá, ó. Aqui você sobe, vai lá na risco. Eu conheço tudo, ó lá. Olha aí o açaizinho. Hein? Bão também, né? Um beijo para ela aí, ó. Para a dona Isabel. Um beijo, viu, Fabiana? Oi, boa tarde, Nico. Que saudade desse jornal maravilhoso que passa todas as notícias de nossa cidade. Fiquei muito tempo sem assistir por causa do horário. Ah, aí não pode não, Adneia. Não pode não. Sou Adneia de Itofatuna. Um abraço para todos vocês. Vocês são nota mil. Adneia voltou. Aplausos aí. Seja bem-vinda, Adneia. Não me abandona não, hein? Próxima. Um abraço, Nico. Que Deus continue abençoando vocês todos. Vocês são mil. Aqui é o Beto do Vila Mariana. O Beto está sempre com a gente aqui. Roberto Modesto. Boa tarde, Nico. Você é mais que mil. Aí, ó. Seu jeito descontraído de transmissão de notícias faz de você bem mais que mil. Alessandro, bairro Planalto e Patinga. Alessandro, um beijo para você e para todos aí no bairro Planalto e Patinga. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço para Maria e para o Michel. O beijão é o melhor jornal do mundo. Aí, ó. É. É isso. Então puxa, 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 meu diretor. Tem mais uma? Boa tarde, Nico. É o Marcos do Samu de GV. Fala, Marcos. Tamo junto. Manda um abraço para todos do Altinópolis. Ótimo dia para vocês. É o Marcos do Samu, lá do Tinopão. Um beijo para todo mundo do Samu e lá do Cun. Surge.